Tem alguém reformado aí ou não? Então eu quero convidar você a ficar de pé pra adorar esse Deus Amém? Aleluia! 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 Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia! 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 E a minha vida, eu estava solto, meu Deus é justo, o que eu estava só feito, meu Deus, eu sou o Deus, eu sinto o que eu estou a fazer, eu sou o Deus, eu sinto o que eu estou a fazer. Vai crescer e eu sei que a minha vida Só está na mão do meu Jesus Espírito é paz Eu sei que o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus Para salvar E o meu Deus Para salvar E o meu Deus O que é isso? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem